Faltando apenas uma semana para que os quase 40 mil microempreendedores individuais das regiões oeste, noroeste e paulista entreguem a declaração anual do Simples Nacional, pouca gente está em dia com essa obrigação. Repórter Vitor Moretti volta a falar ao vivo com a gente. Vitor, diz pra gente quantos por cento já fizeram essa declaração. Oi, Jéssica. Olha, somente 44% dos MEIs fizeram a declaração no Brasil, faltando, como você disse, uma semana para terminar o prazo. Os profissionais devem informar o faturamento bruto das empresas do ano passado, além de informar se durante esse período houve a contratação de algum funcionário. Quem vai passar mais informações pra gente é a Vanessa Xavier, que é analista do Sebrae aqui de Aracatuba. Vanessa, boa tarde pra você. Como que o MEI deve fazer essa declaração? Boa tarde, Vitor. A declaração anual de faturamento do MEI, ela é elaborada a partir do faturamento bruto da empresa no ano anterior, no caso de 2017. Esse faturamento nada mais é que a soma de tudo que ele vendeu ou prestou de serviço no ano anterior. E ele precisa também comunicar se ele teve funcionário ou não nesse período. Essa declaração é feita através do site, do portal do empreendedor e também pode ser feita conosco no Sebrae, mediante agendamento. E é de graça? Isso. Ela não tem custo, o prazo é até 31 de maio. A partir desse prazo, sim, é cobrada uma multa de R$ 50,00 para a declaração. Ainda é possível fazer, porém, ela já gera uma multa. Quando você termina de fazer a declaração, já vem o boleto pro pagamento. Tá certo, então. Muito obrigado pelas suas informações. Então, só reforçando o site, quem quiser fazer a declaração até o dia 31 de maio, tem que acessar o portaldoempreendedor.gov.br. Jéssica? Recado dado, Vitor. Obrigada pelas informações.